Desde o início do ano, sete novas atividades econômicas foram incluídas na lista das que podem se formalizar como empreendedor individual, entre elas comerciante de produtos de higiene pessoal e técnico de som e iluminação. Agora são 471 atividades que podem usufruir dos benefícios do programa. Ana hoje é dona de um pet shop e formalizada como empreendedora individual, mas por muito tempo ela trabalhou como autônoma, fazendo banho e tosa de cães e gatos. Com o empreendedorismo individual que eu tive a oportunidade de montar o meu negócio. Eu fui ao Sebrae, me informei, eu sempre faço alguns cursos lá e achei muito bom para quem é autônomo, que eu trabalhava, eu ia de casa em casa, fazia o serviço na casa da pessoa, é um modo de você sair um pouco da margem, que a gente fica na margem, quem é autônomo não sabe para que lado vai direito, e o governo deu essa oportunidade muito boa para a gente, para o crescimento da gente também como profissional da área. O marido dela, Sérgio, trabalha como adestrador de cães e também tem interesse em se formalizar. Tem cliente que é muito exigente, às vezes pede para a gente que tenha algum documento, tenha algum registro. Quem se torna um empreendedor individual tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade e auxílio maternidade. Pode obter o registro quem ganha até 60 mil reais por ano e tem no máximo um empregado, que ganha um salário mínimo ou o piso da categoria. Ao se formalizar, ele tem acesso a uma linha de crédito criada especificamente para o empreendedor individual, com juros abaixo de 1% ao mês. Quando ele é informal, ele pega créditos, às vezes, 3, 4 vezes mais caro do que esse. Por mês, a contribuição é de 5% do salário mínimo, o que representa 31 reais e 10 centavos, mais 1 real de ICMS, caso trabalhe com comércio e indústria, ou 5 reais de ISS, caso trabalhe na área de serviços. Para se tornar um empreendedor individual, basta acessar o portal do empreendedor e fazer o registro. Hoje eu sei que eu tenho, se eu precisar, eu tenho o INSS para me apoiar, eu tenho auxílio maternidade, auxílio doença, eu fico mais tranquila também na questão de você poder trabalhar de porta aberta, com tudo regularizado. Então, dá uma segurança de trabalho muito grande para a gente, para quem trabalha com autonomia. A lista completa das atividades que podem se formalizar está disponível no portal do empreendedor.